Dá uma olhada nesse pinheiro aqui do lado. O nome dele é chamado de Pinus longa eva. Esse nome não é por acaso, já foi considerado a árvore mais velha do mundo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. E essa árvore, ela foi datada em cerca de 4.900 anos. A gente sabe que hoje, até pela datação do carbono 14, existem árvores bem mais velhas, galera. Mas o fato é que essa árvore, ela foi datada a partir... Dá uma olhada aqui no lado. A partir da análise de anéis que existem no tronco das árvores. É um método que é muito utilizado ainda hoje, chamado de Dendrochronologia. E a gente analisa isso, que a gente chama de anéis anuais. Geralmente serve para plantas que nascem em estação, que a gente chama de estação temperada. Quem diz que é temperada? Joga um tempero lá nela? Não. Temperada quer dizer estação bem definida. Quer dizer que tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno. Então dá para analisar, porque geralmente esses anéis, eles aparecem na primavera e no verão. E no outono e no inverno, onde a planta está mais recolhida, esse anel, ele não aparece. Esses anéis, na verdade, galera, eles são anéis condutores de seiva da planta. E eles surgem geralmente anualmente. Então dá para saber mais ou menos a idade da planta. Claro que pode conter alguns erros, porque se a planta naquele determinado período está precisando de água, água, ela pode formar um anel. E isso faz com que um chegue em um cálculo exato. Por isso que hoje um cálculo é utilizado muito o carbono 14. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Está vendo esses anéis que eu mostrei para vocês? Esse anéis a gente vai estudar hoje. A gente vai começar a nossa aula hoje sobre histologia vegetal. Agora não esquece já deixando o seu like aqui embaixo e seguindo o canal para você acompanhar outras aulas que eu tenho dentro do meu canal. Essa vai ser nossa primeira aula de histologia. Não esquece que o termo histologia quer dizer que a gente vai estudar tecido. Vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2 que você vai encontrar dentro do meu site. Logo depois a gente vai ver também a aula de fisiologia. Fisiologia a gente vai falar de transpiração. Vai ter aula também para falar de transporte de seiva. Vai ter aula para falar de hormônios, movimentos vegetais. Tudo isso você encontra completo dentro de algum link aqui que você pode apertar e ir direto para o meu site. Bora começar a aula? Então olha para cá. Galera, então comece já botendo um print disso aqui e anotando. Histologia vegetal. É o estudo dos tecidos. E basicamente a gente vai estudar dois tecidos aqui que são importantes para a botânica. Tecido embrionário e tecido adulto. Nessa primeira aula, parte 1, a gente vai falar sobre os tecidos embrionários. Você pode fazer exercício depois dentro do meu site. Depois em outra aula a gente vai falar sobre os tecidos adultos. Para a aula não ficar muito longa, tá galera? Então olha, tecido embrionário também pode ser chamado de meristema. Toda vez que você escutar o termo meristema em prova, seja ele meristema primário, seja ele meristema secundário, é tecido embrionário, tá? Tecido adulto também pode ser chamado de tecidos permanentes da planta. Vamos começar estudando meristema primário? Kennedy, para que serve o meristema primário? Serve para o crescimento em comprimento da planta. Galera, basicamente a planta tem dois tipos de meristema. O primário e o secundário. As plantas chamadas de monocotiledônia, para quem não assistiu essa aula, você tem que assistir principalmente dentro do meu site, onde eu diferencio o que é uma monocotiledônia de uma eudicotiledônia. Geralmente as monocotiledônias, elas possuem apenas crescimento primário. O que é o crescimento primário? É em comprimento, só tem crescimento com raras exceções de algumas monocotiledônias que tem secundário, tá? Mas em geral, galera, em prova, monocotiledônia só tem crescimento primário. Já as eudicotiledônias, elas vão ter primário e secundário. O secundário faz o crescimento em espessura. Aquela planta que tem um caule grosso lá, em raiz um pouco mais grossa, é porque tem o crescimento secundário, tá? Toda planta, então, vai começar independente do crescimento primário, que é o crescimento em comprimento. As células, elas são consideradas indiferenciadas, tá? Por que indiferenciadas? Porque elas podem dar origem a qualquer outra célula no corpo da planta. Kennedy, se cair em prova, onde eu posso encontrar numa planta o meristema primário? Pra quem já assistiu a aula de caule e aula de raiz, que eu deixei dentro do meu site, já vai ficar muito fácil essa aula aqui, olha. Aqui em cima, eu tenho uma gema que é chamada de gema pical, galera. Aqui na gema pical, onde tem um crescimento em comprimento da planta, eu encontro o meristema primário. Eu tenho uma gema também, que ela tá bem aqui, olha. Ela que dá origem aos ramos, ela que dá origem às folhas, às flores. Ela é chamada de gema lateral ou axilar. É como se ficasse na axila da folha. Então, de novo, gema lateral tem o meristema primário da origem a ramos, da origem a folha e flores, tá? Onde eu posso... Isso aqui é no caule. Onde eu posso encontrar o meristema primário na raiz? Na raiz, pra quem já assistiu a minha aula de raiz, dentro do site tem aula de raiz, aqui embaixo eu tenho uma região chamada de gema subapical. Ou tem gente que chama de gema apical radicular. Radicular quer dizer que é da raiz. Aqui, galera, tem intensa mitose, muita mitose. Na verdade, se vier em prova, meristema primário, crescimento, encumprimento, não vai me marcar que é meiose. Eu já vi questões assim. É tudo mitose. Então, aqui tem também. Outra coisa também. Só na raiz, eu tenho aqui um caliptrogênio. Caliptrogênio, galera, que tá na raiz, forma coifa ou caliptra. Pra quem não sabe, é essa estrutura aqui que protege a raiz aqui, a extremidade da raiz, protege, na verdade, a gema subapical. Basicamente, meristema primário, os tecidos embrionários aqui, eles são três que a gente vai estudar. É o que a gente chama de protoderme. Essa parte mais externa aqui é a protoderme. Isso aqui é como se eu estivesse pegando uma raiz ou um caule jovem, cortando ele no meio e mostrando pra vocês. Externamente, eu tenho a protoderme. Eu tenho aqui, olha, quase todo ele. É o que a gente chama de meristema fundamental. E eu tenho outras regiões que você tá vendo aqui, que são o procâmbio. Então, se vier em prova, Kennedy, ver a protoderme, meristema fundamental e procâmbio, eles que são o que a gente chama de meristema primário. Saindo da frente, pra você bater aquele velho print. E agora, bora continuar estudando. Agora, como eu sei que vocês adoram tabela, eu montei uma tabela aqui pra vocês pra mostrar quais são os tecidos adultos que o meristema primário, ele consegue formar. Então, dá uma olhada aqui pra cá. A galera tem que anotar, bateu aquele velho print. Meristema primário, crescimento em comprimento. Quem é ele? Protoderma, meristema fundamental e procâmbio. Galera, na minha época, protoderme era chamado de dermatogênio, meristema fundamental era chamado de periblema e procâmbio era chamado de pleroma. Por isso que você pode encontrar algumas questões antigas com os nomes antigos, tá? Mas eu coloquei aqui só pra... Só pra colocar. Vai que seja importante em alguma prova. A protoderme, que é o meristema primário, embrionário, vai dar origem na planta, as epiderme e os anexos. Os anexos a gente vai estudar em outras aulas. Aulas aí que são os anexos da epiderme. Meristema fundamental vai dar origem a tecidos adultos, que a gente vai estudar também em outra aula, chamada de colenquima, esclerenquima e parenquima. Eu vou te mostrar futuramente qual é a função desses tecidos, tá, galera? E o procâmbio, procâmbio, ele vai dar origem, que vocês com certeza já ouviram falar, que é o phloema, chilema e um cara chamado de câmbio fascicular. Eu vou mostrar pra vocês da forma de figura. E vai... Primeiro anota isso aqui, vai facilitar, tá? No começo, o phloema, que conduz a seiva, que a gente chama de elaborada, ele pode ser chamado de phloema primário. Toda vez que eu colocar esse umzinho, galera, existe o phloema primário, também chamado de protofloema. E aqui tem o chilema, que conduz a seiva bruta, água, saias minerais, chilema primário, também chamado de protochilema. Então dá uma olhada aqui. E bora começar a estudar agora o meristema secundário. Agora quando a gente fala em crescimento e espessura, a gente tá falando do meristema secundário. Dá uma olhada pra cá, galera. É importante você anotar isso aqui, esse meu esquema, olha. Meristema secundário, ele faz o crescimento e espessura na planta. E geralmente a gente só encontra meristema secundário em eudicotiledônia. Raras exceções, não caem no ensino médio, mas raras exceções de monocotiledônia, que possuem crescimento e espessura. Mas geralmente pro ensino médio, galera, crescimento e espessura vai ser o meristema secundário. E tem uma diferença. No meristema primário, eu pedi pra você anotar que as células são indiferenciadas. São indiferenciadas, podem formar qualquer célula especializada. Enquanto que no meristema secundário, olha esse termo aqui, galera. Elas são células desdiferenciadas. Quer dizer desdiferenciada? É mais ou menos assim, olha. Tudo começa com uma célula jovem. Uma célula jovem, pra virar uma célula adulta, ela sofre um processo de diferenciação. É o que acontece no meristema primário. O meristema primário é uma célula jovem que vira uma célula adulta. Qual é o nome que a gente dá pra isso? Diferenciação. Uma célula é indiferenciada e vira diferenciada. O que acontece no meristema secundário é isso aqui, galera. Uma célula adulta, ela volta a ficar jovem. Kennedy, quem dera se a gente pudesse fazer isso a todo momento. Você ia poder ficar jovem a todo momento. A planta consegue fazer isso. Ela consegue, geralmente, pegar células do parênquima. Geralmente, é um tecido adulto do parênquima, que é o tecido em maior quantidade na planta. E consegue transformar em jovem de novo. Como é o nome desse termo? Desdiferenciação. Então, cair em prova. Que meristema secundário. Consegue transformar uma célula adulta em uma célula jovem? Tá certo. Como é o nome desse processo? Desdiferenciação. Só pra ilustrar aqui pra vocês, se vier em prova, geralmente uma célula jovem, ela tem uma parede ainda... Tem parede celular, tem membrana plasmática. Só que a parede celular dela é um pouco delgada ainda, é um pouco fina. E ela é cheia de vacuolos pequenos. Quando ela vira uma célula adulta, ela já tem os vacuolos pequenos, eles se fundem. Vira um grande vacuolo, tá? E a parede celular, a parede aqui, celular da célula vegetal, ela já ganha outras estruturas. Já vira uma estrutura primária, uma estrutura secundária. E no caso, pode voltar a ficar jovem no processo de desdiferenciação. Kennedy, quem é basicamente o meristema secundário? Eu vou mostrar na forma de desenho, mas eu quero que você... Vou desenhar, tudo bonitinho. Mas eu quero que você anote esse quadro aqui. Basicamente, o meristema secundário, galera, é um felogênio e câmbio vascular. Já vi em várias provas isso. É o felogênio e câmbio vascular. Felogênio também chamado de câmbio da casca. Já vou mostrar. Só anota com calma isso aqui, tá? E como é que a planta vai crescer em espessura, Kennedy? O felogênio, galera, ele pra fora vai dar origem a um tecido adulto chamado de suber, o felema. Geralmente, esse tecido, se for impregnado por uma substância chamada de suberina, ele pode futuramente morrer, tá? Ele morrer, virar o que a gente chama de cortiça. E pra dentro, ele vai dar origem ao feloderma. Aí vai ficar um de fora pra dentro, olha. Suber, felogênio, feloderma, tá? Então isso vai fazer a planta crescer em espessura. Felogênio é o meristema secundário. Assim como o câmbio vascular, vou te mostrar também em desenho agora, pra fora. Olha quem fica na parte de fora, o floema de fora. Ele vai dar origem ao floema agora. Secundário, secundário. E pra dentro, ele vai dar origem ao estilema secundário. Vai ficar uma ordem. Floema, câmbio e estilema secundário. Galera, a maioria das provas, eu já vi, até selecionei pra vocês algumas questões no meu site. Eles vão dizer que em prova, que o meristema secundário é o felogênio e o câmbio vascular. Mas de verdade, de verdade, cuidado que eu já vi em algumas provas. De verdade, quem é o meristema secundário é um câmbio. Tá aqui, olha, uma observação. Então, chamado de interfacicular. Vou mostrar um desenho pra vocês. E esse câmbio interfacicular, ele vai se juntar com o câmbio fascicular, que surgiu agora, o meristema primário de origem, e a junção deles dois que vai formar o câmbio vascular. Então, na verdade, quem é o meristema secundário é o câmbio interfacicular, tá, galera? Porém, em prova, muitas provas de ensino médio, cai como se fosse o câmbio vascular. Isso você vai tomar como verdade. Agora, bora ver na forma esquemática. Agora, bora ver com toda a calma do mundo, de forma esquemática, como acontece todo esse processo. Agora, eu recomendo pra vocês anotarem isso aqui, ou desenhar, ou fazer algum esquema pra poder assimilar na hora de fazer exercício, tá, galera? Para esse vídeo. Vou sair da frente aqui, olha. A gente vai ver de maneira esquemática. Isso cai em prova, cai às vezes em figura, e você tem que identificar. Claro que eu triei aqui o que é mais importante pra prova de vocês. Tem muita coisa no ensino superior, mas eu triei aqui, olha. Primeiro, galera, eu vou mostrar o caule, e depois eu vou mostrar a raiz. Eu falei pra vocês que o meristema primário, ele é constituído de quê? Basicamente, olha, acompanha comigo. Protoderme, eu tenho aqui o que a gente chama de meristema fundamental, e o procâmbio, olha, procâmbio. Isso é o meristema primário. A protoderme, ela vai dar origem ao quê? A epiderme da planta. Epiderme e anexos. O meristema fundamental, ele vai dar origem a alguns tecidos chamados de colenquima, esclerenquima, que a gente vai estudar em aula posterior, mas pra gente vai importar um agora, que é o parenquima. Tem um tipo de parenquima, tem vários tipos, que a gente vai estudar futuramente, mas tem um tipo de parenquima chamado de parenquima cortical, galera. Qual é a função do parenquima cortical? Preencher. Então, preenchimento. Por enquanto, pra gente, o parenquima, que é o tecido mais abundante da planta, a função dele é o preenchimento. O procâmbio vai ser um meristema que ele vai dar origem, não sei se dá pra ver com calma aqui, pra fora ele vai dar origem a um tecido chamado de floema, floema primário, ele que vai conduzir a seiva elaborada, açúcares, e pra dentro, mais internamente, ele vai dar origem ao chilema, chilema primário, que vai conduzir a seiva chamada de seiva bruta, água e só as minerais. Não sei se dá pra ver, mas existe um tecido, uma peliculazinha, que ele separa o floema pra fora e o chilema. O nome desse tecido é chamado de câmbio fascicular, ou câmbio, acabou. Então, galera, basicamente, uma planta, como uma monocotiledônia, que só tem meristema primário, ela vai até aqui. Então, meristema primário, vai até aqui, tem epiderme, tem floema, tem chilema, tem câmbio fascicular, tem parenquima, acabou. Mas tem plantas que vão além disso, tem plantas que tem o meristema secundário. Pra que serve o meristema secundário é pra crescer em espessura. Então, eu vou ter que ter mais tecidos. Então, com toda a calma, olha pra cá, galera, existem células adultas, células do parenquima, que elas vão sofrer um processo de desdiferenciação. Já ensinei o que é desdiferenciação? É uma célula adulta se transformar numa célula jovem. E olha o que vai acontecer. vai acontecer que aqui onde estava o parenquima, que é toda a estrutura da planta aqui, vai dar origem a uma estrutura chamada de felogênio. Vai surgir como se fosse aqui uma estrutura chamada de felogênio. Caiu o felogênio, ele mostrou uma estrutura em prova, tem esse nome felogênio, já é uma planta que tem crescimento secundário. Ele pode até te perguntar, é mono ou eu de cotiledônia? Eu de cotiledônia tem felogênio, já é eu de cotiledônia. Outra coisa, não sei se você percebeu, mas aonde está o floema primário e o chilema primário, surgiu uma película aqui que está circundando elas. Não tinha uma estrutura circulando. Esse já vai ser um câmbio. Só que aqui só era câmbio fascicular. Aqui, galera, vai ter o câmbio fascicular que está entre o floema e o chilema e vai ter um câmbio que está entre os dois chamado de câmbio interfascicular. E a junção do câmbio fascicular com interfascicular, a junção dos dois, olha, tanto desse que está delimitando aqui e o outro que separa os dois, a gente chama de câmbio vascular. É por isso que em prova, galera, meristema secundário é o felogênio e é o câmbio vascular. O que vai acontecer, Kennedy? O que vai acontecer, galera, é que o felogênio vai dar origem para fora o suber e para dentro ele vai dar origem ao feloderma. Como vai surgir mais tecidos, a planta vai crescer em espessura. E o suber felogênio e feloderma vai formar uma estrutura chamada de periderme, que é o que a gente considera como casca da planta. Caiu em prova. O que é a casca ou casca externa da planta é a periderme. O que é a periderme é quando o felogênio para fora dá origem ao suber e para dentro ele dá origem ao feloderma. É uma película não tão grande na planta que vai substituir a epiderme. Deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Uma monocotiledônia monocotiledônia ela só tem epiderme. Quem tem crescimento primário só é epiderme. Quem tem crescimento secundário já vai ter o que? Periderme. Então periderme só é encontrado em quem tem crescimento secundário. depois do super felogênio feloderma vai ter uma região chamada de córtex aqui mas geralmente em prova o que vai acontecer? Está vendo esse câmbio vascular aqui? Para fora ele vai dar origem ao floema e para dentro ele vai dar origem ao estilema. Na verdade o que surge aqui é o floema secundário e o estilema secundário que se une todo mundo com o estilema primário floema primário todo mundo e vira floema estilema. O que a gente chama de floema estilema como é que pode cair em prova? Ele já perguntou em algumas provas como é que uma planta inteira mostrando lá o tronco de uma planta de fora para dentro então com toda a calma do mundo de fora para dentro para quem tem meristema secundário bora ver aqui é suber felogênio feloderma floema câmbio estilema de novo repete comigo suber felogênio feloderma floema câmbio chilema o mais interno galera não esquece é o chilema e esses três aqui eles são chamados de periderme em muitos vegetais depois de um período intenso de atividade o felogênio ele deixa de funcionar aí nesse momento surge outro felogênio que vai dar origem para fora de novo ao suber e para dentro vai dar origem ao feloderma só que esse que era o mais externo essa periderme mais externa ela vai acabar ficando envelhecida dá uma olhada aqui e ela vai começar a ser chamada de ritidoma então seria aquela casca velha que vai ser eliminada e que vai dar origem a uma nova por baixo uma nova periderme outra curiosidade que eu queria falar também para vocês mas que é muito importante é que muitas vezes a gente mostra na forma de desenho às vezes cai em prova a periderme o floema o câmbio o chilema quase com a mesma proporção dentro lá do vegetal mas não é verdade dá uma olhada aí na tela galera essa é a imagem real de um vegetal de um corte de um caule o que você está vendo parte mais clara e uma parte mais escura aí no centro é tudo chilema galera então grande parte do vegetal ele é chilema tanto é que a periderme ela é considerada casca externa e o câmbio com o floema floema e câmbio é considerada uma parte da casca como se fosse casca também casca interna e quase toda a parte interna quase todo vegetal ele é chilema e o chilema ele pode ser dividido em dois basicamente o que é o mais claro o mais externo que é chamado de alburno e o mais interno que é chamado de cerne a cerne ela é mais escura porque ela acaba pegando tudo que vem já que o chilema ele vai pegar água e saia minerais tudo que vem de resíduos tóxicos acaba se concentrando dentro da cerne e essa cerne ela acaba sendo inativa muitas vezes ela é uma parte do chilema morto então que não conduz ele é muito utilizado como madeira então a madeira que é muito utilizada na parte lenhosa é a parte da cerne enquanto que o alburno ele já vai ser a parte mais funcional é por onde se vai circular água e saia minerais toda vez que vem uma substância tóxica ela vai para o cerne da planta agora deixa eu mostrar como funciona na raiz galera primeiro não é toda a parte da planta que é interessante ter um meristema secundário ter uma periderme vou dar um exemplo no caule não é interessante na folha eu tenho uma periderme uma estrutura muito grossa é mais interessante eu continuar com a epiderme por isso que na folha continua com a epiderme mas a gente vai estudar melhor a histologia da folha quando eu for ver parênquima lá na próxima aula de histologia eu vou falar um mais específico da folha também não é vantajoso algumas partes da raiz então dá uma olhada aqui na raiz de novo eu já vi na aula de anatomia com vocês a parte da raiz e eu já vi que tem uma parte que tem os pelos absorventes então nessa parte onde tem os pelos absorventes não faz sentido eu ter uma periderme aí um meristema secundário porque aí a planta ela não vai conseguir absorver nessa parte eu continuo tendo epiderme agora tem partes da raiz exemplo uma região de ramificação onde já é interessante eu ter aí um meristema secundário tá mas olha pra cá vou mostrar pra vocês as partes da raiz como é que poderia ser então a raiz ela pode ter onde encontros pelos absorventes ou regiões chamando de tricomas né que a gente vai ver futuramente mas pode ter estruturas como a epiderme como uma região chamada de córtex ou parênquima cortical vai ter na raiz também um corte a gente tá vendo a raiz a endoderme endoderme e tem umas regiões aqui que delimitam a endoderme que eu já falei lá em anatomia pra quem tá dentro do meu site que são as estrias de caspare e eu vou falar melhor dessas estrias de caspare quando a gente for ver a parte de transporte de seiva tá principalmente na raiz vou falar a função dela por enquanto aqui olha estrias de caspare endoderme aqui mais internamente eu vou ter o periciclo pra quem não sabe na raiz pra quem assistiu aula de raiz o periciclo ele que dá origem em raízes secundárias então raízes secundárias se cair em prova é periciclo aqui mais internamente eu tenho o xilema e o floema lembrando que xilema e floema aqui no caso da raiz a gente chama de cilindro vascular ou central então isso aqui perto dos pelos absorventes é essa estrutura da raiz fora dos pelos absorventes tem raízes que podem crescer em espessura assim aí o que vai acontecer vai ter a mesma coisa do caule com uma exceção que tem o meristema secundário eu não sei se você já percebeu qual é a exceção e essa exceção cai em prova que eu já não tô vendo exceção exemplo o felogênio dá origem pra fora ao suber pra dentro o feloderma continua tendo a periderme até aí tudo bem que ele o câmbio vascular dá origem pra fora ao floema pra dentro o chilema até aí tudo bem a diferença galera é que entre essas três estruturas e essas três estruturas aqui eu tenho periciclo então já quem quiser anotar periciclo é exclusivo de raiz e se cair em prova qual é a função do periciclo você vai me marcar que a função do periciclo é formar as raízes secundárias deixa eu sair da frente pra você anotar essa estrutura aqui eu espero que você tenha gostado dessa videoaula mas não esquece pra acompanhar inteira a botânica entra no meu site e assista também a próxima aula de histologia parte 12 o que vai ficando por aqui até a próxima aula pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal clica no botão aqui ao lado e se inscreva não esqueça também de navegar por mais videoaulas agora seu objetivo é ficar fera em biologia conheça o site bioexplica só clicar aqui do lado e não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica